Programa do Rubão nas eleições 2018, cobertura do lançamento do comitê de Salmito Filho com a presença de Camilo Santana e também de Cid Gomes, ex-governador, hoje candidato ao Senado. Demais lideranças, vereadores, líderes comunitários, um verdadeiro sucesso e você vai conferir a partir de agora, aqui na internet, no programa do Rubão, como foi este lançamento. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fez questão de elogiar a conduta de liderança de Salmito Filho. Mas tem uma marca muito especial no Salmito, que é fundamental para quem, como ele, vai alçar voos cada vez maiores, que é ter liderança, que é saber falar filho, juntar amigos, dar sim, dar não. E não por acaso é hoje um presidente da Câmara que tem o respeito de todos os seus pares, que tem uma extraordinária liderança política na cidade e que extrapolou as fronteiras de Fortaleza. Por tudo isso é que eu tenho muita convicção de que o Salmito será um deputado estadual para dar orgulho à nossa Assembleia e, principalmente, para o meu privilégio, para defender os interesses da cidade de Fortaleza, lá no Parlamento Cearense. O ex-governador do Estado do Ceará e candidato ao Senado, Cid Ferreira Gomes, destacou Salmito Filho como uma nova grande liderança. Mas eu tenho certeza que o papel que se reserva a ele no futuro é um papel tão importante quanto o do Roberto ou quanto o do Camilo. É o nosso diretor, o seu presidente da Câmara, Salmito Filho. Olhe bem, olhe bem para esse garoto. Olhe bem para esse garoto. Esse garoto tem futuro. E ajudá-lo agora a dar uma extraordinária votação. O meu gosto, o meu desejo, Salmito, é que você quebre todos os recordes de voto para deputado estadual aqui na cidade de Fortaleza. Isso certamente será uma manifestação de que você tem muito futuro pela frente e eu quero estar ao seu lado nessas responsabilidades futuras. Já o governador e candidato à reeleição, Camilo Santana, pediu o empenho e força de todos para que Salmito Filho tenha a maior votação a deputado estadual da capital cearense. Mas a nossa missão, a nossa vinda, a minha vinda aqui hoje foi para pedir a vocês uma coisa. Foi para aqui, para apoiar e para dizer que vocês têm aqui uma joia. vocês têm aqui uma grande liderança jovem da política cearense que é o nosso querido Salmito. Eu conheço o Salmito há muito tempo. É um homem sério, republicano, competente. Já foi aí várias vezes presidente da Câmara. E não tenho dúvida, vocês vão dar aqui ao Salmito a maior votação de um deputado estadual da capital cearense. Eu não tenho dúvida disso. Em sua fala, o candidato Salmito Filho pediu o apoio e o empenho de todos para a eleição de todo o grupo político. Então nós precisamos é pedir o voto, colocar o adesivo no peito, postar nas redes sociais, mostrar que agora é a hora de mudar o Brasil e avançar no Ceará. O seu presidente, o meu governador, o seu senador, o Salmito, o 12500, eu peço de curta e compartilho nas redes sociais. Então muito obrigado e que Deus nos abençoe.